Eita, agora eu não vou abrir não. Cara, eu queria muito subir em cima dessas ervas que tem lá em cima, velho. Oh, 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 se liga. 3, 2, 1. Meu Deus do céu, tem um negócio aqui dentro. E no vídeo de hoje, galera, a gente tem que achar o portal pra dimensão banida do Minecraft. Pra começo de conversa, a gente já começa com uma espadinha, um pãozinho, 16 pãozinho, na verdade, e uma bússola. Onde será que essa bússola vai nos levar, hein? Tá tudo conectado. Ó, cada um de nós começa com um kitzinho, um pedacinho de armadura. E vamos seguir a bússola, que tá ficando de noite já, cara. Cadê o negócio que eu tava... Tome. Que isso, cara? Pode ser violento. Você é bravo, velho. Tome, seu lazarentinho. Ó, é ali, é ali. É ali que tá apontando a bússola, é ali, ó. O que é aquilo ali, velho? Olha lá, já tem lá uns blocos lá de dungeon, mano. É ali mesmo. Não, aqui nada a ver. Tome, Maria, tá mais difícil... Eu não consigo, ó, mano, nega, sai daqui, você tá me atrapalhando. Eu já tô aqui, já. Falou. Eita, vem ver. Calma, calma, calma. Deixa o parvaneiro ficar que eu bati nele aqui, ele tá triste. Tá embora, né? Olha só. Achamos, filho. Eita, pega. Ele tá apontando exatamente pro portal, ó. Exatamente a bússola. Nossa, cara. Mas a gente tem que pular aqui dentro? É lógico, aí que tá a dimensão banida, cara. Será? Não, não é possível. Não é possível. Não é possível, eu acho que a gente vai de tudo. Será? Vambora, no já, hein? 3, 2, 1 e já! Quem me empurrou aqui, velho? O caraca, eu tava de boa. Pois é, né? Cara, o objetivo é sobreviver e tentar sair dessa dimensão. Será que a gente consegue? Vambora, filho. Já vou pegar uma madeirinha aqui pra nós sobreviver, porque aqui é... Eu nem sei se é madeira, isso aqui é um... Cara, não quebra! Nossa, que madeira dura, mano. Ih, não dropa. Ferrou. Ih, essa madeira é muito dura? Dura e não dropa. Não vai de jeito nenhum, olha. Caraca! Ih, lascou, lascou. É a madeira infinita. Acabou, acabou. A gente tem que achar os recursos, então. Deve ter recursos por aqui. Já era. A gente vai morrer, mano. Ó, bloco de osso. Tá, o osso não é osso, Raul. Que osso, o que, rapaz? Isso aqui é madeira pra sobreviver, mano. É, a gente tem que sair daqui, pegar madeira, fazer ferramenta e conseguir ir embora, mano. Fazer um portal pra ir embora. Tá, mas... Caraca, velho. Tá, eu vou ver se a gente acha algum... Pode ser que tenha alguma árvore aqui, por aqui por perto, né, mano? Essas árvores tão lembrando as árvores da jungle, cara. Né? As que andam, assim. Tá com a palha em cima. Parece, né? É que aqui é a onda invertida, então, né? Quebram mesmo. Cara, a gente tinha que ter trazido... Tinha que ter feito uma picareta lá no World, velho, antes de pular no portal. É verdade, mano. A gente tinha que ter trazido madeira. Ó o que eu trouxe aqui pra gente, ó. Ó o que eu trouxe pra gente aqui pra ajudar na nossa aventura. Eu peguei... O chão é cimento preto, velho. Aí, ó. Caraca, aí, aranha. Sai, sai, sai. Se pudesse desma... Eita. Eita, matei. Se pudesse desmontar esse baú, né, cara? Pra pegar madeira, mas não dá pra desmontar. Tá ficando mais claro a impressão minha aqui. Não, o problema é que tá piscando vermelho, cara. Você não tá vendo, não? Não, pra mim não tá. Eu acho que o tempo aqui passa mais rápido do que lá no Overworld. Você acha, cara? É, eu acho que é melhor a gente conseguir, cara. Porque eu preciso de algum item, cara, pra poder pegar essa madeira e ir embora. Eu não quero ficar aqui muito tempo. Meu Deus! É uma tocha, é uma tocha, é uma tocha, calma. É uma tocha, tudo bem. Olha lá, item de dungeon. Olha que beleza. Nossa. Caramba, velho. Cuidado pra ver se não tem trap. Eu não vou abrir o baú. Eu não vou abrir o baú. Por que vocês tão longe? Por que vocês tão longe? Eu tô rodeando, tem... Vai lá, barma negra, vai lá. Vai lá, barma negra. Você que é o pirata. Se morrer, não faz falta. Eu não gosto de você. Eu não gosto da sua perna. Eu não gosto da sua perna. Meu Deus, eu não gosto da sua perna, barma negra. Cara, obsidia, silex, poção de visão noturna, um machado e umas teias aí, mano. Eu acho que eu devia tomar a poção. Eu acho que quem pegou fui eu. Então toma, então toma. Vamos ver se vai pegar. Tá ficando mais claro. Meu Deus. Não tem um jívio na sua cabeça. Não tem um jívio na sua cabeça. Cara, tô tentando subinar. Dá pra escalar as árvores. Vamos ver se dá certo. Casvinha. Você consegue quebrar a árvore? Não dá, né? Ah, árvore, mano. Quebra? Não dá, velho. Esse pau preto é duro mesmo. Caraca, velho. Nossa, o machado é muito ruim, credo. Eita, que barulho foi esse? Esse tudo tem um barulho. Tipo um blaze. Tipo... Não resolveu nada, cara. Tem mais uma tocha aqui na frente, galera. Aqui, achei aqui, ó. De novo. Eita. Agora eu não vou abrir, não. Não, agora é a minha vez. Cara, eu queria muito subir em cima dessas árvores que tem lá em cima, velho. Oh, house, oh, house. Se liga. 3, 2, 1. Meu Deus do céu, tem um negócio aqui dentro. Aí, cenoura. Calma. Aê, picaretinha de pedra. Cenoura e bloco, galera. Picaretinha de pedra aqui, ó. Dá pra pegar na picareta? Não dá. Dá pra pegar na picareta. Tá? Meu Deus. Aê, boa. Essa árvore tá muito dura. Pega aí. Isso é madeira? Então não é madeira, isso. É pedra. É pedra, velho. É que não dá pra ver, mano. É de concreto, mano. Aí, ó, galera. Vou pegar pra vocês aí. Faz todo sentido, cara. Caraca, velho. Pega aí pra nós tentar escalar uma árvore, cara. Pra ver o que tem lá em cima, velho. Não tem como, mano. É concreto. É tudo duro. Sei lá. Cara, o que será que tem lá em cima das árvores? A gente tem que continuar por aqui. Galera. Galera, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, galera. Olha, olha bem pra ali, ó. Olha bem pra ali, ó. Tá vendo? Ali em cima. Ali! Ali, House. Ah, lá. Em cima da árvore. Em cima da árvore. Sobe lá. Você tá doido pra escalar uma árvore? Sobe lá. Sobe lá. Vai dar as pedras aí. Vou fazer uma escadinha pra nós. Não tenho pedra. Aí, pronto. Aí. Cara, tem alguém... Alguém bufando no meu ouvido, velho. Desculpa, é que eu tô... Eu tô com medo. Eu não sei o que é, velho. Que isso, House? Fazer uma escadinha aqui, ó. Eu tô com medo, House. Desculpa. Vamos lá. Boa, boa. Vamos lá. Vou pegar aqui a espada na mão, velho. Ó, o baú. Ó, aqui tem mais baú, ó. Tem dois baú. Tem um ali do outro lado. Meu Deus. Tem outro ali também, do outro lado do cungumel. Tem três baús. Ó, tem a pá. Uma pá. E quatro obsidian. Tá. Tá, uma poção de visão noturna. Tem uma poção de visão noturna. Eu vou beber. E só eu vou ficar sem... Quer beber? Quer beber, fazendeiro? Tem mais dois baús. Será que não tem nenhuma outra poção? De repente, é a sorte nos ajudando? Mas não adiantou nada essa poção. Que poção sem vergonha, velho. Eles tão pegando um monte de paul aqui. Aqui, ó. Achei um negócio. Achei mais obsidian e cenoura. Eu vou pegar essa outra aqui. Achei outra poção. Ó, é picareta, mano. Pega essa picareta aí, ô barba. Peguei, peguei, peguei. Olho de aranha. Você quer picareta? Você quer? Ah, é que ali tem uma poção. Do que que é essa poção? Ô, poção, hein. Eu quero a poção. Me dá. Tá aí. Cara, falar pra você, não adiantou nada essa poção, viu? Tá continuando tudo escuro. Ah, deu uma clareadinha, né, mano? Deu uma clareadinha, bem miudinha. E agora, vai? O que que a gente vai fazer? Como a gente vai sair daqui, velho? É agora pra descer. A gente tem que voltar ali atrás. Eu acho que a gente devia subir numa árvore lá em cima, velho. Eu acho que a gente devia subir numa árvore, cara. Quantas obsidians vocês têm? Eu tenho três. Eu tenho quatro. Eu tenho três. Quatro com mais quatro com mais três? Não sei o que você compra. Oito, dois... É onze, vai dar onze. Onze? O portal precisa de dez. Se a gente for pro nela, a gente vai embora. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Será que dá pra ir? Se a gente fizer errado, não tem como tirar. Mano, se ele fizer errado, não dá pra tirar. Vamos descer, vamos descer. Agora eu quero fazer esse portal agora. Cara, vamos... Eu acho que a gente devia subir numa árvore. Vamos subir numa árvore, velho. Vamos farmar uma árvore e subir. É. Formar uma árvore? É, com uma picareta. Vocês não têm uma picareta? Eu quero ir embora daqui, cara. Eu quero formar uma árvore aqui. Você quer ver por cima do mundo, é isso? Eu quero ver o que tem em cima do mundo banido, velho. Exatamente. Tá, tá bom. Tá. Se a gente subir, chega lá em cima e sai povo world. Pode ser? Pode ser. Vamos subir por aqui, ó. Tem vinhas. Vamos fazer uma escadinha redonda aqui pra gente, vamos? Eu vou subir pela vinha. Eu vou me aventurar junto com o House aqui. Eu vou subir pela vinha, eu vou subir pela vinha. Eu tô enxergando nada aqui. Gente, me espera. Ah, meu Deus. Isso, sacanagem. Caramba, eu tô vendo por onde tem vinha mais aí. Tá escuro. É porque cortou a sua... Poção. Sua poção, né? Nossa, já escureceu tudo já. Não tô conseguindo, tô vendo mais nada. Eu tô vendo muita coisa, calma. Cara, eu tô aqui em cima. Nossa, eu tô aqui em cima. É o céu aqui, eu acho. Não sei, eu não sei. Eu tô chegando também. Eu tô vendo uma luz. Meu Deus. Caraca, a gente se encontrou aqui em cima. Tá. É, tá um branco. Tá tudo branco. Que muito da hora, velho. Tá lagando um pouco aqui. Cara, não dá pra ver nada, velho. Nossa, eu quero subir mais, cara. Eu quero ver o que tem lá em cima, cara. Não tem nada lá em cima, velho. Meu Deus do céu que é obsidian aqui no chão. A gente tem que ir embora, House. Olha. Não, cara. Não, mano. Eu tô tentando quebrar pra subir, não quebra. Meu Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. Eu não consegui enxergar nada. Aí, consegui subir. Boa, vem, barba negra. Aqui, ó. Tem uma escadinha aqui que eu fiz, ó. O problema não é ter escadinha. O problema é que eu não tô enxergando a escada. Não tá enxergando? Tá enxergando? Chegamos no fim, cara. Nossa, que lugar é esse? E agora, cara? Tá chovendo... Sei lá o que é isso. É fogo? Cara, eu acho que a gente tá... Isso aqui parece... Nós estamos no inferno. Eu acho que a gente tá embaixo do Nether. Eu também acho. Eu acho que sim, mano. Bugou e a gente foi parar embaixo do Nether. Olha tudo pro alto. Aperta o F1, olha tudo pro alto. Olha que da hora as partículas, velho. Elas são hipnotizantes. Sei lá o que é isso. Isso daqui é foligem, mano. É, de... Mas tá embaixo do bioma de deltas de basalto do Nether. Não, esse aqui é Nether, cara. Esse aqui é Nether. É Nether. Isso aí é coisa de vulcão, velho. Vulcânico. Ó. Tem duas aqui, né? Cara, você tem mais bloco de apoio? Eu tenho um aqui, ó. Que dá pra cá aqui, ó. É, pra casa a gente... Pra não ter faia, né, mano? Ó, vou botar três aqui. Beleza. Bora, bora, bora. Vamos fazer esse portal pra ir embora. Quer matar ele do coração? Sobe aqui e coloca aqui. Aí eu jogo pro seu bloco de apoio. Sobe aí. Bota dois. Mais dois. Eu só tenho um. Eu só tenho um? Mas fica aí, então. Eu tenho um obsidian aqui. Tô. Joga, joga devagar aí. Aí. Eu não sei. Aí, bora. Vai, tu? Eu jogo as outras. Caraca, mano. Que que é isso, mano? Basquete, velho. Eita. Raul, você consegue mandar pra mim. Vai, Raul. Aí, logo que ele bora daqui. Aí, bota mais um obsidian. Aí, depois bota o apoio. Olha a barba negra. Você que é bom no basquete. Aí, pronto. Tem mais algum? Não. Bota um obsidian. Volca aqui apoio. Daí. Não, eu já joguei também. Ah, caiu aqui. Não, ele caiu do outro lado. E você parou a errar, mas eu acho que com o 10 dá pra montar ali. Nossa. Nossa, ficou tudo vermelho, cara. E agora? É agora? E aí que pega? Põe o coiso aqui e o... Isso. E aí vai dois pra frente. Aí, volta. Cadê o ferro? Cadê o ferro? Tá comigo o ferro, tá comigo. Calma, eu tô esquecendo as coisas comigo. Calma que eu vou descer aqui. Eu vou descer, pessoal. Ah, ele jogou pra mim. Ele jogou pra mim. Eu joguei porra. Não, fica com vocês aí. Eu não vou acender esse portal nem nas... Manda o ferro aí. Manda o ferro aí que eu vou acender esse aqui. Vambora dessa dimensão aqui, fi. Haha, agora eu quero ver. Bora, bora. 3, 2, 1 e... Meu Deus!